Bom dia, senhores, senhoras, todos, é um prazer estar aqui com vocês no Manhã linda de primavera, agradeço muito ao Guilherme, ao Zé Eduardo, a gentileza de compartilhar conosco seus conhecimentos, sua experiência, sua expertise, essa mesa foi programada com muito carinho, que ela talvez pudesse chamar novos rumos ou novos caminhos para um sistema de saúde melhor, porque os temas são temas de grande importância, mas talvez ainda não estejam na ordem do dia, pelo menos com a intensidade que a gente divulga, que deveriam estar. Então, esses dois temas desse primeiro bloco serão o autocuidado e o compassionomics, e acho que vocês concordam comigo que isso deveria estar em um nível de discussão bem maior do que está. Então, aproveitem, os dois colegas que vão falar são muito experientes no assunto, e eu vou dar andamento para, o importante é ouvi-los e discutir, se eu havia um tempo, discutir o que é que tem de importante. São 20 minutos para cada um. O primeiro que eu queria convidar é o Guilherme Rúmel, que é Head Mentor do Air Health Mentor of Institutes. O tema dele é o autocuidado em saúde, a próxima fronteira para os clientes. Pode gerar ganhos de eficiência, controle de custos. Leve, obrigado e é um prazer estar com você. A palavra é sua. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Um abraço ao Zé Eduardo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, uma honra poder falar alguma coisa sobre autocuidado. E eu suponho que tenho uma audiência bastante interessada em saber sobre esses novos rumos que o Paulo se referiu. Eu vou fazer uma breve reflexão sobre por que esse aqui é o século do autocuidado. Por que se esgotaram todas as possibilidades de nós não dependermos mais da nossa própria autopreservação para conseguir subsistir numa civilização medianamente conformista. E para começar, eu queria lembrar de um dado que foi publicado recentemente pelo Imperial College de Londres sobre o sistema britânico. Eles pegaram aí nos últimos 20 meses e fizeram um estudo sobre pacientes com Covid-19 que tinham aí uma baixa intensidade de infecção, que foram hospitalizados, mas não foram entubados, mas que tiveram uma recuperação longa, uma recuperação um pouquinho acima da média. Isto é, esse é um padrão, é um estándar do que aconteceu no Reino Unido nesses últimos meses. E esse estudo revelou que cada paciente desses, em média, utilizou 10 horas de profissionais da saúde, 10 horas da cadeia de assistência durante um ano. Quer dizer, o padrão é anual. Então, 10 horas de contato direto com os profissionais, com a cadeia, enfim, com o sistema de saúde, seja público, seja privado. Essa é a média do Reino Unido. Você pode perguntar, bom, o que aconteceu com as outras 8.750 horas? Quem cuidou do paciente? Quem foi o tutor do paciente? Ninguém. Ninguém cuidou dele. Ele se autocuidou. E você podia dizer, não, mas quem cuidou foi a família, foi o filho, foi o cônjuge, foram os amigos, enfim. Isso não interessa para o sistema de saúde. Se o sistema de falso não faz interface com o paciente, ele legitimamente está inserido na matriz de autocuidado. Isso é uma coisa importante para você perceber, principalmente no sistema privado, onde a gente tem uma baixa relação de identidade com o paciente. Esse dado, ele soma ao dado da Organização Mundial da Saúde, publicado este ano, em junho deste ano, que mostra que a média mundial fora da Covid, isto é, foi um trabalho realizado em 2018, mostrando que na média mundial no Ocidente, um paciente tem uma hora anual, uma hora a ano de contato com a sua cadeia de saúde, seja ela pública, seja privada. Então, 10 horas dentro da Covid e uma hora dentro ou fora do ambiente pandêmico. Isso significa o quê? Você também pode perguntar, bom, e quem é que cuida do paciente nessas outras 9 mil e tantas, 99,9% das horas, quem cuidou do paciente? Quem cuidou do paciente foi ele. Perante o sistema de saúde, perante a sociedade, quem cuida é ele. Se ele tem 5 irmãos, 6 esposas, 17 filhos, isso não interessa. O que interessa é que, de certa forma, ele está recebendo. E eu queria mostrar que a carga anual de assistência a um paciente, seja na Covid, seja fora da Covid, é imensa. E ele não tem outra saída. Portanto, pensar que autocuidado é uma violência social, como muitos ainda pensam, principalmente da comunidade médica, é totalmente enganoso. Na realidade, não é uma violência social, é uma imanência social. Isso faz parte, isso é parte indissociável do ser humano. Se você for pegar lá no período paleontológico, no período quaternário, em que o homem começa a se desenvolver, de lá, de lá, até 300, 400 mil anos antes de Cristo, você tem o homem cuidando de si. O homem se autossuficiente, o homem se entendendo com a própria natureza e se preservando. É óbvio que a expectativa de vida era 30 anos, 25, 30 anos. Na era cristã, o que aconteceu? A igreja assumiu essa tutoria da saúde do ser humano. O que as curas, quem estudar toda a Idade Média, vai ver o poder que a igreja tinha sobre a saúde do ser humano. Aliás, a igreja não tinha o poder só sobre a saúde, a igreja tinha o poder sobre tudo, ok? Ela tinha poder sobre os governos, ela fazia guerras, ela fazia paz, enfim. A saúde dominou de maneira imperial até a modernidade. Quando pensadores como Descartes, enfim, Newton e vários outros disseram olha, isso é uma confusão que vocês estão fazendo, o mundo é uma bagunça, o mundo é uma desordem. Junto com isso veio o protestantismo e a igreja perde força dentro do conceito de saudabilidade, de assistência social ao paciente. Isso vai até o final do século XIX, onde a comunidade médica passa a ser o tutor, passa a ser aquele que, de certa forma, guia, tá certo? Ele é o que dá os drivers de saúde para a sociedade. Isso ocorre de maneira rápida, no pós-segunda guerra, os sistemas públicos começaram a surgir, quer dizer, a tutoria passou a ser feita pela comunidade médica e pelo Estado, e isso foi alcançando até o final do século XX. Quando chegou na década de 80 do século XX, ficou claro para todo mundo que havia uma insuficiência dramática de atendimento à saúde da civilização. Isso, os economistas daquela época começaram a apontar que havia uma relação muito grande, um gap muito grande entre a demanda de serviços de saúde e a oferta deles, ok? Isso se estendeu de maneira brutal no século XX, até o final do século XX. Nós entramos no século XXI com todos os sistemas, todos os sistemas públicos ou privados do Ocidente, e eu suponho que do Oriente também, com insuficiência de recursos, e alguns deles com insolvência de recursos, ok? Isso vai durar até o final desse século. E por que até o final desse século? Porque supõe-se, os pesquisadores imaginam que até meados desse século haverá uma redução da demografia populacional no mundo. E aí existe a possibilidade de uma redução populacional e de que esse gap não seja tão intenso. Mas hoje ele é claro. Ele é claro. E ele é o que justifica a inflação dos serviços médicos no mundo todo. Todo mundo tem que fazer tudo o que é possível, mas não existe tecnologia, não existem políticas públicas ou políticas do G20, do G80, que consigam reduzir isso. Oito bilhões de indivíduos na face da Terra, com 1.3, 1.4, patologias por indivíduo, cria um colapso, um colapso crescente, cuja expectativa de vida cresce, mas também cresce a morbidade, também cresce a insuficiência dos sistemas de atender isso. Deixa eu mudar um exemplo da pandemia. O que aconteceu na Covid nesses 20 meses? O que aconteceu foi que cresceu a demanda para os serviços, de maneira exponencial, de maneira rápida, de maneira a criar um colapso nas cadeias de saúde, tanto no Brasil como no mundo todo, com superação através de leitos adicionais, o que houve foi uma intensidade. E esse gap de acesso se estabeleceu muito grande. Não é à toa que nós temos um represamento na cadeia de saúde do Brasil e quase do resto do mundo, é muito alta. Quer dizer, o acesso diminuiu. Presta atenção nisso. Na área pública, o acesso diminuiu. Nós temos muito menos acesso hoje do que nós tínhamos antes da pandemia. E veja, aqui no meio, passando aqui no meio desses dois patamares, existe um vulcão, uma erupção chamada... É composta de três entidades. A primeira entidade é ciência de dados. A segunda entidade é ciência médica. E a terceira entidade são as tecnologias de informação e comunicação. A explosão delas no meio dessa catarse que vem desde o início desse século foi colossal, foi brutal. E para dar um exemplo disso e dessa imanência nossa sobre o autocuidado, eu vou pegar o próprio exemplo da pandemia. Quais foram os quatro eixos principais que mantiveram a civilização aqui, agora, que mantiveram todos nós, de alguma forma, livres, fora os 5 milhões que já morreram, que talvez morram 10 milhões. Mas por que não foram 50 milhões? Foi por causa que houve três, houve quatro práticas substanciais e que fizeram que nós chegássemos até aqui. O primeiro foi o isolamento social. A lockdown, como quiserem chamar. O isolamento social é uma prática eminentemente de autocuidado. Não tenho nenhuma ilusão sobre isso. Não houve um colapso mandatório ou compulsório. As pessoas identificaram como crença que deviam se proteger. Então, o isolamento social é autocuidado. A lavagem das mãos e o uso de álcool gel é uma prática de autocuidado. Sim, o uso de máscaras não foi obrigatório. No início, não havia nenhuma convergência sobre isso. Mas foi uma prática adotada em todos os países. E é uma prática de autocuidado. E eu vou finalizar com a vacinação. Não vamos ter ilusão. É claro que a vacinação foi um feito... A vacina foi um feito tecnológico e científico de grande amplitude fazer em sete, oito meses uma vacina. Mas o ímpeto, a tomada de decisão de vacinar é autocuidado, porque ela não foi obrigatória em lugar nenhum do mundo. Então, esses quatro elementos são eminentemente ações imanentes da sociedade. Nós nascemos com esse coeficiente. Nós não precisamos de muitas incertezas, de muitos medos. Os medos que nós temos são suficientes para criar a dinâmica do autocuidado. E o que eu estou convidando vocês a pensar? Que nós devemos aproveitar esta fase em que o autocuidado emergiu como uma prática cotidiana para pensar que essa é a única solução para nós termos alguma solvência nos sistemas públicos e privados de saúde. Vamos imaginar que nós temos hoje 15% de todos os ativos de GDP, todos os ativos de PIB do mundo hoje alocados, vamos pegar no ocidente, alocados na área de saúde. E nós temos aí 80, 70 anos de idade de expectativa de vida. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma expectativa de 90 anos e vamos consumir 25% de todos os ativos de todos os países? Quer dizer, isso não tem sentido. Então, o que você tem que fazer? O que a sociedade tem que fazer? O que os sistemas organizados têm que fazer? Se eu não consigo ter uma amplidão da oferta de serviços, a Organização Mundial fala que nós temos até o ano de 2030 um déficit de 18 a 20 milhões de profissionais da saúde. Quer dizer, não pensa que vai ter uma enorme explosão de faculdades de medicina ou de academias médicas soltando aí inoportunamente uma quantidade imensa de médicos. Isso não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, isso não daria força para que esse desequilíbrio se reduzisse. Então, o que acontece? Eu tenho que, de alguma forma, criar mecanismos para empurrar a demanda para baixo. Eu não tenho outra saída nesse século. E se isso não acontecer, você vai ter um redimensionamento do nosso mutualismo. Eu já chamo de mutualismo 2.0, porque o mutualismo que tem aí, Beverage, Bismarck, esquece isso. Nós temos que discutir Adam Smith, John Locke, David Holman. Isso é, a lei da oferta e da procura num mundo capitalista é clara e abissal. Você tem que fazer a sua parte como empresa? É claro, porque senão você sai do mercado. O mercado de saúde suplementar no Brasil está paralisado. Ah, mas cresceu. Cresceu por causa de entrantes que vieram para o mercado com baixo custo. E isso é uma fantasia. Porque o mercado não se sustenta com isso. Nós estamos há 10, 15 anos com baixos custos de crescimento na saúde suplementar. Isso significa insolvência? Não, isso significa de que a sociedade não consegue acompanhar a oferta, não consegue entrar dentro da oferta de serviços. Então, todo mundo migra para o SUS, que também não consegue fazer reformas, que também não consegue ser suficiente financeiramente. Essa visão, ela é absolutamente radical no pensamento de como você organiza a sua empresa, seja uma operadora, seja um hospital, qualquer player da cadeia de saúde. E da mesma forma, o Estado. E eu vou dar dois exemplos sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer no Brasil. Existe um plano, existe um programa no Reino Unido chamado Personal Social and Health Education. Desde o primeiro ano de escolaridade, desde o início da escolaridade de qualquer cidadão britânico, em qualquer escola, ele começa a receber até o último ano de escolaridade, saúde básica. Ele vai receber todos os preceitos de saúde desde o primeiro ano. Isso vai estar incorporado na vida disso, porque health literacy é a única coisa que vai importar no médio prazo. O analfabetismo de saúde é um câncer, e no Brasil eu nem falo. Quer dizer, o Brasil, como existe essa densidade de analfabetismo na saúde, ela corre pra automedicação. Quer dizer, a automedicação passa a ser um roteiro, e nos Estados Unidos também, veja aí a crise dos opioides. Quer dizer, isso significa que o Reino Unido implantou a partir de 2020, e vai continuar implantando, e que em toda a escolaridade de todos os cidadãos que vão entrar, que vão adentrar no sistema educacional, terão saúde básica. E também terão eixos principais de utilização da internet cibernética, segurança, privacidade. Isso também faz parte do programa. Da mesma forma, isso vai ter que acontecer no Brasil. Isso vai acontecer no Brasil. Não existe outra saída. Não faz sentido uma criança com 12, 13 anos saiba sobre a guerra do Paraguai, a primeira guerra mundial, saiba o que aconteceu na Europa no século XIX, mas não tenha nenhum conceito básico sobre o seu aparelho reprodutor. Isso não tem nenhum nexo. E basta você ver o que acontece nesses 20 meses pandêmicos. Uma criança com 5, 6, 7, 8 anos de idade, ela está sendo identidade. Ela está recebendo a identidade da saúde. Já sabe o que é vírus, já sabe o que é pandemia, já sabe o que é lockdown. Isso vai estar introvertido nela até o final dos seus dias. E um outro projeto interessante também britânico é o Every Mind Mothers. O que significa isso? Presta atenção que é isso que vai acontecer em toda a cadeia privada. Significa de que em janeiro deste próximo ano, agora em 2022, o Reino Unido solta um aplicativo baseado em aprendizado de máquina que será um programa tutorial, um aplicativo para convidar o paciente a programar bons hábitos, a programar boas atividades. Você fala, bom, aí tem 200 que fazem isso, só que ele vai ter milhagem. Você vai receber reciprocidade em cima dos benefícios que ela propõe em cada um dos programas, seja de obesidade, seja de hipertensão. Então, eu passo a receber benefícios em cima das práticas que eu automaticamente vou cumprir se eu me associar a esse programa. Isso vai demorar seis meses e ninguém sabe ainda onde começa, qual é a cidade do Reino Unido que começa. Mas isso é uma pré-sala, é o preâmbulo para o que vai acontecer daqui até cinco anos. Todos os sistemas de saúde serão compulsoriamente integrados ao autocuidado. Ou você se cuida, ou como acontece na indústria de seguros, ou você se cuida ou você está fora. Ou você não consegue absorver assistência. Você vai ficar isolado. Então, há uma tendência mundial, há um novo pacto com o beneficiário, se for no caso da saúde privada, ou com o cidadão, no caso da saúde pública, de reintegrá-lo dentro de um autocuidado. Como ele já fez lá há um certo ano na vida do ser humano, há muitos milênios atrás. E isso vai ocorrer de forma mandatória. Ah, mas a regulação, esquece a regulação. O meu papel aqui não é discutir presente nem passado. Eu me lixo com o que vai acontecer nos próximos dois, três anos. Eu estou falando sobre uma coisa que é absolutamente confiante nos próximos dez anos, nos próximos cinco, dez anos. Como a transformação digital. Eu nem vou falar muito de transformação digital, não vou falar muito de tecnologia, porque eu queria deixar claro para todos vocês essa absurda dicotomia entre demanda e oferta. E como todos nós vamos ter que nos adequar a isso com um novo pacto com o beneficiário, com o usuário do sistema. Então, o que vai acontecer daqui a três, quatro anos? Eu vou mostrar para você o que vai acontecer daqui a três, quatro anos. Você vai chamar o seu beneficiário ou o seu novo entrante, aquele que está comprando uma carteira de seguro saúde. Enfim, de alguma forma ele está entrando no seu sistema. E você vai perguntar para ele assim, o que você vai fazer da sua vida? Ele vai te olhar meio estranhamente. Como assim eu vou fazer? Eu quero saber o que você vai me ofertar. Não, o que eu vou te ofertar depende do que você tem como planejamento de autocuidado. Entendeu isso? Isso vai feito no sistema público, como já está sendo feito na Grã-Bretanha, no Canadá, em Singapura. Eu podia dar vários exemplos aqui, mas isso é inexorável. Isso é inexorável. Esse é o novo pacto. Ou você se autocuida, ou então eu não vou poder te ajudar. E se você não conseguir fazer o pacto, quem sai do mercado é você. E as tecnologias vieram e estão aí para suprir as deficiências de escala que esse novo mandamento vai induzir a toda a população. Paulo, por enquanto é isso. Guilherme, você precisa chamar o bárbaro, hein? Muitíssimo interessante a sua tese. Eu já tinha conversado algumas vezes sobre isso. É uma transformação essencial e, como você apontou, absolutamente necessária. Vai acontecer, queiramos ou não. E se nós participarmos disso, será melhor, porque a gente pode ajudar aqui a loucura. Parabéns, muito obrigado. Eu queria chamar agora o doutor Zé Eduardo Pouto Castro, que é diretor médico do Americas Medical City. Ele vai também ter um outro tema instigante, que se chama compassionomics. Se a compaixão pode ter uma dimensão econômica. Compaixão, não um gesto entre humanos, mas ela pode ter uma dimensão econômica, ela pode nos trazer alguma coisa nessa linha da sustentabilidade. Zé, 20 minutos, eu te aviso quando faltar cinco, por favor. Perfeito. Bom dia, Paulo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, todo mundo. Todos os heróis de sábado de manhã no Zoom. Obrigado pela presença de vocês. Vamos trazer esse tema para a gente conversar. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Espero que estejam todos vendo. Opa. Peraí, não sei o começo. Bom, como você diz, eu sou médico, sou diretor técnico lá do Americas Medical City. Eu sou intensivista de formação. Para os que não conhecem o Americas Medical City, é um complexo médico na Barra da Tijuca, composto de cinco blocos, dois hospitais, uma capacidade de expansão para o hospital pediátrico. Na zona oeste do Rio de Janeiro, com hoje 303 leitos operantes, com a possibilidade de crescer até 430. Bom, compaixão é um dos valores da nossa empresa, da UHG, entre outros, integridade, relacionamento, inovação e performance. Aí a compaixão aqui definida como a gente se colocar no lugar das pessoas para quem a gente serve e para quem a gente trabalha. Isso é muito importante, tanto para os clientes internos ou para os clientes externos, numa linguagem moderna. Mas dentro de uma definição de compaixão, é importante começar com essa definição. A compaixão, aí na Wikipédia, é definida como uma compreensão do estado emocional da outra pessoa. Tem que diferenciar de empatia. Empatia é um sentimento, tá? A compaixão é uma ação, é um desejo de diminuir o sofrimento do outro. A compaixão faz parte da empatia, né? Você tem que ter empatia, em tese, para ter compaixão. Mas a compaixão é uma ação mais complexa. Na verdade, isso é o mais importante. A compaixão, ela é uma ação, ela é um desejo de ajudar, uma vontade. E transformar o sofrimento do outro. Em última instância, isso é o sofrimento, o que é interessante, que alinha bem com o que o Guilherme colocou. Para muitos, a compaixão não deixa de ser uma autoajuda. A Joan Halifax, que é uma monja budista, ela diz isso. Tem essa apresentação no TED Talk, TED Women, muito interessante. Ela é a capacidade de ver o sofrimento, a natureza do sofrimento do outro. E a capacidade de transformar esse sofrimento. Ela completa que é super importante que a gente não se apegue ao resultado. Que a gente esteja sempre claro de que você está fazendo isso pelo outro. Está se ajudando também, mas você também não tem o desejo ou a garantia de que você vá, por exemplo, salvar a vida da pessoa. Você faz isso porque você precisa ajudá-la. Uma das coisas mais interessantes quando você discute compaixão, tem aqui embaixo essa lenda, aí eu não sei se eu vou falar certo, uma lenda hindu do Mahabharata, que é o grande conto hindu. E essa lenda é desse herói, Yudhis Kira, em que ele tem cinco irmãos e ele é uma pessoa que tem compaixão, tem empatia, ele luta pelos outros. Uma das coisas que ele fala que é mais interessante é que a coisa mais assombrosa é que ao redor de nós as pessoas podem estar morrendo, mas a gente não percebe que isso pode acontecer conosco mesmo. E isso seria uma das questões que envolve a compaixão e essa percepção do outro e a capacidade de que a compaixão ela eventualmente também promove a autoajuda. E aí a gente vai, eu já vou sair da filosofia, até porque eu não sou um filósofo, eu começo a pensar o seguinte, na pandemia a gente viu essa realidade, os profissionais de saúde todos comemoravam as altas dos pacientes, era uma grande festa cada vez que a gente tinha essa vitória. E também eles sentiam, eles participavam com as famílias cada vez que os pacientes sofriam e muitas vezes os óbitos também eram respeitados e falados. Por que isso? Será porque pela primeira vez no modelo de pandemia a gente eventualmente percebia que a gente poderia sofrer da mesma coisa que os outros? Ou seja, a gente se identifica e percebe que a mesma coisa pode acontecer com a gente? Bom, de qualquer jeito, eu não estou aqui para fazer essa filosofia toda aqui, eu estou aqui para falar sobre a compaixão na sua dimensão econômica, na sua dimensão de evidência, e eu estou falando sobre um livro, que você me pediu para que eu falasse sobre um livro, esse é um livro chamado Compassionomics, esse livro infelizmente não tem traduzido para o português, ele é um livro escrito por dois médicos, o ZCA, que é um intensivista e que se define como um pesquisador nerd, e o Mazzarelli, que é um emergencista, um advogado bioticista, ele é o executivo médico, ele é o médico executivo da Cooper University. Está certo? O livro começa com o ZCA, que é angustiado, a partir da ajuda que o filho dele pede para a universidade, para a universidade, perdão, o filho de 12 anos pede para o colégio, o pai dele é o médico, faz muitas palestras, o filho dele pede para ele ajudá-lo numa palestra, e o tema da palestra é o que era uma coisa mais importante, que angustiava. E aí acaba ficando angustiado com essa pergunta e pede para o Mazzarelli, ele quer fazer uma pesquisa sobre isso, e pede para o Mazzarelli ajudá-lo, e os dois se embrenham na escrita desse livro, um com uma abordagem científica, o outro com o suporte da estrutura aí na Cooper University. Eu não sou um comentarista de livro, eu vou aqui pegar o que o livro traz, e a partir das apresentações da própria Cooper University, do que tem, eu vou mostrar mais ou menos o livro, e aí a gente discute um pouquinho as questões da compaixão do ponto de vista de medicina baseada em evidência e do que ela pode ajudar a gente no mundo atual. É importante dizer que ele começa com a citação do Bart Luter King, a pergunta mais urgente que a gente tem na vida, o que a gente está fazendo pelos outros, e esse livro é dedicado à enfermagem, que talvez seja o maior exemplo de compaixão que a gente tem, que tenha preocupação com os outros. O livro é dividido em vários capítulos, e aí eu vou tentar mais ou menos trazer aqui uma discussão, uma evidência do que tem em cada um deles. Então a compaixão é uma crise mundial, da mesma forma que outras, a pesquisa do livro começa a partir de um acidente na Suécia, em Uppsala, em que tem uma colisão de dois ônibus, em que 52 pessoas sobrevivem e 6 morrem, e 5 anos depois, em 2012, eles fazem uma pesquisa com esses sobreviventes, e o que eles se lembram é da dor e da falta de compaixão da equipe médica. Eles se sentiam sozinhos quando eles foram atendidos, tanto no local quanto nos hospitais. A compaixão é um valor que talvez não seja importante para grande parte da população americana, talvez até por isso ela é um dos valores da OHG, então reforçar essa questão da importância disso. as pessoas estão mais focadas no autocuidado, na questão de se cuidar ou de se proteger do que nos outros, é importante a gente pensar nos outros, e que quando você avalia um sistema, muitas vezes as pessoas acham que o problema do sistema, talvez esse problema esteja nos médicos, ou nos profissionais de saúde, e que isso se espalha pelo mundo, não é só um problema americano, quando também ele se repete no NHS na Irlanda. Ele faz esse comentário dessas duas telas, à esquerda a gente tem uma tela clássica de um médico de 1891, um médico que acompanha, não vou comentar a tela para não demorar o tempo, mas essa é uma visão clássica do médico, e essa é publicada no JAMA de 2012, que uma criança entrega para o seu pediatra, aí você fala, onde está o pediatra aqui? O pediatra é essa pessoa que está sentada do lado esquerdo de uma cadeira, uma honra, mexendo no computador. Então, a visão que a criança tem do médico é o médico atrás do computador, a perda da identidade, a perda da compaixão. Então, a compaixão importa? Sim, a compaixão é definida como uma fusão, o compassionomics, essa definição, entre a arte da medicina e a ciência. Isso é que os autores definem como o compassionomics. E eles dão uma série de evidências de que a compaixão faz diferença, tanto no sentido científico, quanto na medicina baseada em evidência. Então, o primeiro ponto é que hoje existem inúmeras pesquisas, é um crescimento exponencial, e os crescimentos exponenciais de pesquisa só acontecem quando um tema é relevante, exemplo, o COVID, você vê que cresce subitamente, então, cada vez mais está se pesquisando a compaixão. Então, ela faz diferença no resultado, como os pacientes com câncer são tratados, nos casos de depressão psicológica, ou nos casos diabético, orgânico, estripicenso, a identidade do paciente com o médico e a compaixão do médico para com o paciente faz diferença no resultado do ciclo de final, ou mesmo num resfriado comum. Quando a gente olha o resultado final de sobrevida e tempo de média permanência, até em trauma, que é aqui nesse quadro, a empatia e a participação do médico é o que faz mais diferença no resultado final do tratamento desses pacientes em seis semanas e doze meses depois da auto-hospitalar. A falta de compaixão aumenta a mortalidade, isso observado nas unidades de terapia intensiva. E isso não acontece só com a medicina, na fisioterapia e em outras áreas, a compaixão aumenta e melhora os resultados. Da mesma forma que da parte científica, a experiência do paciente é extremamente importante e os pacientes querem compaixão, os pacientes querem empatia. Eles acham isso mais importante do que qualquer outra coisa. A primeira coisa que eles querem é isso, quando perguntados. E isso é muito mais importante do que o treinamento em onde os pacientes são formados. A compaixão importa mais do que se o médico é bem informado de qual universidade que ele veio, ou se ele é super experiente. A percepção do paciente é muito importante. E quando você avalia os hospitais, o HCAPS aí é um modelo de avaliação de performance hospitalar considerada melhor do que o NPS, que muitos hospitais usam. O HCAPS é mais complexo, mas ele é considerado bem melhor. A avaliação é muito melhor em locais onde tem compaixão. Então, a competência não tem nenhuma correlação com a compaixão. Ah, o médico é mais compaixão, ele é mais empático, ele não tem competência. Não é verdade, você pode ter os dois. E os locais onde tem compaixão, a performance financeira é infinitamente melhor do hospital. Então, a compaixão, a despeito de toda a subjetividade que pode trazer, melhora a experiência financeira de todas as instituições que a praticam. Então, na verdade, a compaixão aumenta a aderência à medicação, aumenta o resultado técnico do tratamento, diminui os custos médicos, porque os pacientes voltam menos às emergências. E, na verdade, o médico que tem compaixão e o paciente que adere melhor, ele faz menos exames, ele faz menos referenciamento, ele volta menos ao hospital. Na verdade, esse é um capítulo muito interessante porque ele define claramente, que é o capítulo 7, em que você tem diminuição de custos, você diminui exames, você diminui os testes, você diminui todo o custo indireto. Às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com o custo direto. O que distorce o sistema de saúde não é o custo direto, é o custo indireto. Você tem menos erro, você tem menos absenteísmo. E eles citam, num dos capítulos, uma coisa muito interessante, que eles chamam de o poder dos 40 segundos, que a compaixão pode ser treinada. Você treina os profissionais de saúde para isso. E o que eles chamam de o poder dos 40 segundos é um trabalho feito por Harvard, em que tem um discurso que é... Você ensina o médico a fazer e ele faz um discurso no início e no final de cada consulta para trazer uma tentativa de identidade e uma aproximação com o paciente, mesmo que o médico tenha essa dificuldade. E isso tem um resultado altamente positivo. E aí, para vocês verem, eu vou trazer aqui o áudio, vamos ver se todo mundo consegue ouvir, que é o que eles dizem, tá? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa Então, só para dizer o seguinte, claro que é falado em inglês, mas para mostrar o discurso, 40 segundos você consegue ter um efeito e trazer diferença para os pacientes. Existe essa capacidade de treinamento. Finalmente, ele fala sobre a questão de burnout, a questão da equipe de saúde. Levando aqui as questões do burnout, o que é mais importante é a exaustão emocional, a ausência de realização pessoal em que os profissionais de saúde ou os funcionários começam a perceber que eles não fazem diferença, eles não fazem parte daquele sistema, isso é a base do burnout e a despersonalização, que é a ausência de conexão pessoal recebida ou realizada com o outro. E o burnout não tem nenhuma correlação com o tempo de formado, isso não tem a ausência de compaixão, ela transforma qualquer trabalho, qualquer local, especialmente em saúde, num trabalho comum qualquer. E, especialmente em saúde, você precisa ter empatia e você precisa ter compaixão. Muitas vezes os profissionais de saúde, especialmente os médicos, não percebem o burnout, não percebem a despersonalização. E uma das coisas que está complicando muito a nossa vida são as tecnologias, especialmente os pontuários eletrônicos, e que está lá demonstrada pela criança que mostra o médico, o pediatra, no seu computador. O maior tempo dos profissionais é gasto com burocracia, com preenchimento de burocracia. E isso acontece em todos os lugares do mundo. A gente não está dando o peso necessário ao custo emocional de se trabalhar na área de saúde. Isso já não dava antes, agora com a pandemia, acho que isso é um problema muito sério, e a gente tem que repensar o nosso sistema em função disso. A despersonalização leva ao aumento dos erros médicos, a exaustão, o que leva ao aumento dos custos. E isso é superimportante. Então, a gente, na verdade, o burnout tem um custo milionário e piora a qualidade dos provedores e, obviamente, dos pacientes. Para terminar, a gente vai discutir o seguinte, a gente pode juntar compaixão com lucro? Sim, a gente pode juntar compaixão com lucro se a gente pensar, como o Guilherme disse, na questão dos recursos. A gente tem que economizar os nossos recursos. Agora, economizar recursos não é economizar em gente. Não é tirando gente que a gente vai economizar recursos, especialmente na área de saúde. A gente tem que investir nos profissionais, a gente tem que treinar os profissionais, a gente tem que capacitar os profissionais. A gente tem que olhar para as nossas equipes e fazê-las funcionar da melhor forma possível. Isso de alocar os recursos de forma adequada, hoje, vale para tudo. E o exemplo clássico que a gente está aí é no clima, a gente não pode esgotar os recursos climáticos, senão todos nós perderemos. Então, terminando, compaixão importa? Sim, importa e faz uma diferença enorme. Importa do ponto de vista pessoal e importa do ponto de vista financeiro. Importa para todos, para os estudantes, para os médicos da atenção básica, para as enfermeiras e para os executivos. A compaixão é o que torna o insuportável. Suportável está escrito isso no livro. Esse é o Zeliak, apresentando no TED, que a compaixão tem diferença para os pacientes, nos custos e para os provedores. E aí, uma forma moderna em que a compaixão é apresentada naqueles quadrinhos. Então, ela faz diferença para todos e só leva, no modelo americano, 40 segundos para a gente treinar e capacitar os nossos profissionais e obter grandes resultados financeiros a partir disso daí. A gente sempre deve lembrar o nosso Berwick, que os resultados são decorrentes do desenho do sistema que a gente adota. Então, se nós estamos onde nós estamos, é porque a gente desenhou o nosso sistema assim. Então, uma das frases do livro, pacientes e familiares podem não se lembrar do seu nome ou seu rosto, mas nunca irão se esquecer do menor dos esforços oferecidos naqueles momentos, porque eles sempre terão a memória do que sentiram. Então, a compaixão tem a ver com o sentimento. E a gente tem que linkar essas duas áreas, porque elas geram resultados positivos. É isso aí. Pensei, entreguei para você em 19 minutos. Citando o Dalai Lama. Obrigado, gente. Obrigado, Zé. Melíssima a apresentação. Hoje foi uma manhã muito rica. Os dois, o Guilherme, já apresentaram dois temas que são fascinantes. Como foi colocado, eles precisam ser repensados, precisam ser discutidos, amadurecidos. E a gente precisa ver como é que encaixa isso no nosso rostiano, já que a proposta desse summit é melhorar o sistema de saúde, é fazer com que o sistema funcione melhor para todos. E isso só vai ocorrer se a gente conseguir enfrentar os problemas que a gente conhece e alguns que a gente não conhece ainda, porque não deu a eles a devida importância. Então, eu queria aqui dividir a tela. Eu, Zé Eduardo, Lerme, nós temos... Está dando eco? Mas nós temos aqui três perguntas, sendo duas mais ou menos falam na mesma linha. Eu vou sintetizar. A da Patrícia Barros e da Aline Medeiros. Como é que o senhor... Esse é o Guilherme. Como é que o senhor vê o desafio de educar os pacientes em saúde, considerando a heterogeneidade cultural e educacional e também a Patrícia fala econômica, da nossa população? Considerando a população com essa heterogeneidade que a gente conhece. Guilherme. Como é que a gente educa o indivíduo educacionalmente dentro da fase educacional dele? A gente educa dentro dessa heterogeneidade. Quer dizer, nós vamos ter mecanismos capazes de... E um dos mecanismos é a própria tecnologia. Ela é capaz de hoje personalizar muitas das formas institucionais. E depois da pandemia isso vai ocorrer ainda mais. Você tem que enquadrar a educação do paciente. Você tem que desenquadrar. Você tem que descolar a educação, a alfabetização de saúde do paciente do contexto educacional, por exemplo, brasileiro. O contexto educacional brasileiro é do século XIX. Então, você não consegue imaginar que você vai pegar um paciente, colocar uma sala de aula, você não vai conseguir... Não, isso não vai acontecer. Isso não existe. Isso vai ter que ser de forma axiomática, de forma inerente. Ele vai aprender isso fazendo. Ele vai aprender de forma também mandatória. Como é que a gente consegue declarar um imposto de renda? Uma pessoa que nunca declarou. Como é que ela declara? Ela declara porque é obrigatório declarar. E porque ela tem que se dedicar a fazer isso. Como é que uma pessoa utiliza o e-commerce? Nunca utilizou. Aqui em São Paulo tem a 25 de março, que é um centro enorme de varejo. Chama-se de varejo oriental. Enfim, porque você compra todo tipo de bugegangas e artefatos. A média de indivíduos que vão a essa rua, 25 de março, ali em São Bento, é de 400 a 500 mil por dia. No dia 11, agora de outubro, véspera do dia da criança, não chegou a 100 mil. Um quinto das empresas daquela região faliu, quebrou. E os outros abriram espaço no e-commerce. O que está acontecendo? Você tem que aprender a comprar no e-commerce. Ah, mas eu não sei. Você vai aprender a comprar e as pessoas estão comprando. E grande parte daquela movimentação, que gradualmente vai desaparecer, mas era turística, não será mais varejista. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo a utilizar o e-commerce. E da mesma forma, vão aprender a cuidar da sua saúde. Vão ter elementos, vão ter apoio, seja do Estado, seja da iniciativa privada, para fazer essa transformação. E aqui eu quero dizer uma coisa. Isso não é uma coisa de um ano, dois anos, cinco anos. Isso é uma coisa de décadas. É uma jornada. Isso não tem fim. Você vai demorar dez anos em um determinado tipo de sociedade, vai demorar vinte em outra sociedade. Mas isso vai ter que ocorrer. E nós, tecnologicamente, já estamos muito mais habilitados a fazer autocuidado com suporte digital do que estávamos há dez anos atrás. E nós temos uma média de 350 milhões de aparelhos celulares no Brasil. Quer dizer, isso já está incrementado em todo o tecido social. E as pessoas vão utilizar essas ferramentas para se educar. Não fica muito pensando em como, porque cada cabeça é diferente. Não esquece isso. Isso vai acontecer como acontece osmoticamente em vários níveis de aprendizado da sociedade. Obrigado, Guilherme. Vou fazer e caminhar para o Zé Eduardo agora uma outra pergunta, que é feita pela Desimar Correia. Como é possível ensinar com paixão? Você acha que o script resolve? E, ao mesmo tempo, para a gente ganhar tempo, já que nós estamos com o tempo apertado, eu vou fazer uma pergunta, essa é minha para ele. Uma vez que você mostrou que tem benefícios, benefícios econômicos, que era a resposta que cabia, você acha que isso, uma vez adotado, vai ser um diferencial competitivo do futuro? Ou seja, instituições que trabalhem com esse conceito serão diferentes de outras de forma a atrair mais clientes, mais pacientes, sejam médicos, sejam pacientes encaminhados pelas literadoras? São duas perguntinhas, uma resposta curta dentro do possível. A questão de ensinar com script. Quando eu li esse capítulo e quando você vê isso, a gente, eu acho que no Brasil especialmente, tem um pouco mais de implicância com essas questões de script. Eu, pessoalmente, acho que a empatia e a compaixão fazem parte da gente, faz parte da maior parte dos profissionais de saúde natural, eu acho que scripts e técnicas ajudam, acho que a gente tem que vencer esse preconceito. O Guilherme está falando que algumas coisas, é interessante que ele fala, que algumas coisas vêm naturalmente, vêm por osmose, e você vai aprendendo a fazer. Então, eu acho que é um misto, eu acho que tem técnicas que você pode ajudar em dinâmicas, coisas que a gente faz pouco em hospital, nas universidades, na faculdade de serviço social, ou em psicologia, isso é mais usado, e acho que a gente tem que usar mais isso nos médicos, nos enfermeiros, né? Então, acho que é uma mistura dos dois. E na outra questão, PC, eu acho que faz e vai fazer uma diferença gigantesca. Quando eu li o livro da primeira vez, e foi meio casual que eu comprei, eu gostei do nome e li a resenha e achei interessante, eu me lembrei muito da questão da infecção e do erro médico. Se a gente olhar para a história do erro médico, na publicação do Instituto of Medicine no comecinho do século, o trabalho de 99, publicado em 2000, quando começou a se discutir aquilo, tinha um desconforto, era uma coisa meio etérea, hoje está absolutamente introjetado, faz parte. Então, me lembrou muito. Eu acho que é um novo conceito que todo mundo sabe que existe e que a gente vai ter que praticar. E quem sair na frente vai ter os maus benefícios. É um caminho, da mesma forma que o autocuidado, é um caminho inexorável. Não tem jeito, eu acho que a gente tem que trilhá-lo. Quem trilhar por último vai ficar atrás, vai perder competitividade. Quem trilhar na frente, eu acho que além de ganhar competitividade, vai tratar as pessoas melhor, que é a nossa missão principal. Obrigado, Zé. Nós não temos mais perguntas aqui da plateia. Vocês querem endereçar um, Guilherme e José? Vocês querem fazer perguntas um para o outro? Tem alguma dúvida a ser esclarecida? Eu só queria lembrar o Zé Eduardo, e ele sabe disso, que durante toda a era cristã, o que cuidou da humanidade foi compaixão. No fundo, nós estamos fazendo um resgate da compaixão. A compaixão foi aquele driver que, durante séculos, orientou algum nível de cuidado ao paciente. E o Val Harari diz isso, que se a gente não se unisse, se a gente não tiver compaixão, não tiver união, a raça humana não teria sobrevivido. Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que o modelo que a gente tem que fazer é esse. E tem um capítulo interessante no livro, essa monja que eu citei, ela fala muito de como a compaixão faz bem, ela promove o auto-resgate na questão da depressão e da dificuldade. Então, eu acho que é interessante que a gente acaba juntando os dois temas. Não deixa de ser uma forma de autocuidado, especialmente para o profissional de saúde. Quando ele tem identificação, quando ele tem compaixão, na medida que ele faz isso pelo outro, ele também faz isso por ele. E ele está se cuidando. Ele cuida do outro, ele cuida do sistema, ele cuida de si mesmo. Então, ele melhora enormemente o sistema. Eu acho que esses temas acabam se entrelaçando e tendo uma correlação. Chegou uma pergunta aqui para o Guilherme, que eu vou fazer. Eu vou pedir uma resposta rápida, na medida que eu preciso. É o seguinte, sobre a questão de estímulo financeiro para adotar boas práticas. O Rafael Zanatti que pergunta, ele diz que o programa de saúde está mais vivo nos Estados Unidos, no resultado desse programa, não foram melhores que os programas voluntários. E ele questiona se a remuneração financeira pode ser útil, se a pandemia, de alguma maneira, propicia um ambiente mais favorável para que as pessoas tenham autocuidado, considerando algum tipo de ganho financeiro associado. Veja, eu acho que o benefício financeiro, ele é o start. Ele é um movimento social, político, para você iniciar um processo de transformação cultural. Obviamente, passada essa fase, eu não acredito em nada que você possa comprar a capacidade de alguém de se autocuidar. Isso não existe. Mas, numa fase embrionária, em que você precisa resgatar essa imanência do paciente, eu acho que tanto o sistema britânico, como o canadense, como muitos, e eu acho que as operadoras já deviam fazer isso. Olha, se você quiser participar deste programa, você vai ter um benefício, um desconto aqui, quando você for comprar medicamento. Quer dizer, esse tipo de enlace financeiro, ele vai ser sempre bom no início. Depois, obviamente, veja bem, entre em qualquer local público ou privado. Você vai entrar lá na sala e você vai ver lá uma imagem, uma plaquinha com proibido fumar. O que significa isso? Isso foi um avanço sociológico, porque nós conseguimos fazer mandatoriamente, isso é lei municipal em São Paulo, mas existe em todos os lugares, obrigou. No início, você pedia, você misericordiamente implorava pro cara deixar de fumar. Agora, não. Agora, ele é obrigado a não fumar em determinados locais públicos. É isso que vai acontecer com a saúde. Quer dizer, você começa num sistema de convencimento, de troca de benefício, de reciprocidade, e depois, simplesmente, você, ou ele sai do mercado, ou ele sai da assistência, ou ele simplesmente adere, como está fazendo na pandemia. Eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo ao Guilherme, ao Zé. Foi uma mãe muito rica, como eu já tinha antecipado no início, porque esses são temas de grande importância, que ainda não estão na ordem do dia, do cotidiano, mas que são elementos essenciais para a gente chegar ao nosso objetivo, que é transformar o sistema de saúde e melhorar, trazer mais saúde para todo mundo. Muitíssimo obrigado a vocês pela disponibilidade, pelo compartilhamento desse conhecimento tão profundo, tão interessante. e até uma próxima vez. Eu vou chamar, pedir para a produção colocar uma vinheta, e nós vamos, em sequência, imediatamente, começar a próxima mesa, sem intervalo. Pode colocar a vinheta. Obrigado. PEDRO 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 A CIDADE NO BRASIL